de Pirassununga. Eu estou aqui há 55 anos, como eu disse, pude estudar um pouco a história de Pirassununga. Ela vem da fundação de 1823, quando os cavaleiros vinham passar para essas estradas de terra, eles apoiaram as margens do Ribeirão do Ouro. E aí surgiu o primeiro núcleo com o nome de Pirassununga, porque estava perto, é claro, da Cachoeira de Ema. E Pirassununga é um termo indígena, que quer dizer onde o peixe ronca. Então é a subir do peixe. E eu fico feliz de poder transmitir, através desses meios modernos de comunicação, a minha palavra de incentivo. e pedir com a minha fé que o Senhor bom Jesus abençoe Pirassununga e todas as suas autoridades eclesiásticas, civis e políticas. Fica, então, o meu agradecimento a essa transmissão e que muita gente possa ouvir a palavra do Senhor bom Jesus na boca de quem tantos anos serviu esta cidade e seguir os seus conselhos, os seus exemplos. Tudo o que fizermos para o Senhor bom Jesus será feito para o Pai. E o Pai nos retribuirá com suas bênçãos e as suas graças. Sejam felizes. Parabéns, Pirassununga do Senhor bom Jesus. Parabéns, bom Jesus de Pirassununga. Um abraço, Monsenhor, e parabéns ao Senhor também aí. Felicidades, viu? Tudo de bom. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá. Um abraço, Monsenhor. Fique com Deus. Amém, amém.